O que você falou, tá liberado, hein, querida? Olha, xereque, escuta isso aqui, ó. E, PH da Serra, vem pra ficar, vem pra fazer história, pô. PH é quem? PH é nóis. Vambora, bicho. Vamos trabalhar. Já quero a parada ver a bolsa de nós. Pai Digital. Digital. Seja bem visto por todos. Por todos. CC. Evolution. Você não acredite em ninguém, vem com descontos. A sua, a sua amiga, não pode ver que ela saiba. A homa de batona que matou assenta. Já tem que sua inimiga tá aqui na vizinha. Botela pra sentar na vida pra morrer no trance E você vai chorar e pra você está livrante Tocada, maquinada, olhos de tutela, trance A homa que batou na vida ou ação da prance Até que sua inimiga tá aqui na piscinha Botela pra sentar na vida pra morrer no trance Pai Digital Seja bem visto por todos Por todos Eu me lembro da cena, da noite do problema Os terror do sistema na contenção pra atacar Jogo sujo, louco, consciente Só tenta bater de frente Mas antes de tentar tem que ter pra trocação Isso é livre de pegar, não vai ter perdão Maltrata essa piranha que senta pra faque Só se o ato sem te encontrar, não falha na missão Descarrega o pente nas bandida de plantão Isso é livre de pegar, não vai ter perdão Maltrata essa piranha que senta pra faque Só se o ato sem te encontrar, não falha na missão Descarrega o pente nas bandida de plantão Comédia sossega e se faixa Porque hoje ela está com um astro Magnese e alerquina Não tem pistola de plástico Ela faz tu cair no lar Tirudindo e tu acredita Tu é band-aid Elas são bandidas Senta no banco e assista O golpe das terroristas Fazendo mais um pouco Lá entra pra lista Lista dos otários Mais um iludido né que virou comentário Lá entra pra lista Lista dos otários Fala dia pra bombar na planta O que eu tenho que ter feito é mais falado Amado por toda solteado pelo estado Dia córdia lá não que te é um traje enjoado Por de nós, vem nós é muito hit por favor De cara fechada Porque a croque sempre foi aqui da gargalhada Oite madrugada Em buscadas bate que o plano é eu voada G5 da nave lacrada Esconde o que que acontece no carro Hoje o chove eu vou sair de esportivo Mas na Yamaha que eu me amau Minha amante meio que grilada E pra te trair tem que ser sem espal Sem aliança mas com consciência Que a beat mais linda hoje tá do meu lado Puta de luz que é uma luxúria Eu cria do amor sempre maquinado Pai, pai, pai Digitada Seja bem visto por todos Por todos Hoje rola revoado e o barraco só tá liberado Vai que a xereca joga pro meu lado Pode de pé de quatro de lado Hoje é várias posição com a filhinha do delegado Vai que a xereca joga pro meu lado Pode de pé de quatro de lado Hoje é várias posição com a filhinha do delegado Vai que a xereca joga pro meu lado Pode de pé de quatro de lado Hoje é várias posição com a filhinha do delegado C.P. Evolution Pai Digitada Seja bem visto por todos Por todos Por todos Novinha vou te falar